Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua WebTV Angolana Já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito E compartilhe o link dessa notícia para que outras pessoas possam ficar ligadinhas nas novidades do BBB19 Aconteceu hoje o jogo da discórdia, jogo esse que foi bastante criticado por alguns brothers Muitos acreditaram e indicaram quem fica e quem saia Alguns tentaram enralar como foi o caso de Elana, mas ela não deu muitas voltas Ela disse que preferia que Carol Peixinho saísse por Carol sempre votar nela E aí outras também falaram como Rizia Rizia então não deu meias voltas e acabou dizendo que queria muito que Alain ficasse Já Gabriela também não deu meias voltas, ela pediu que Tereza saísse do jogo e Alain ficasse Acabou que Carol Peixinho ninguém votou nela, ninguém disse que queria que ela ficasse Paula como é óbvio, queria que Ariane ficasse no jogo Ainda teve também as plaquinhas vermelhas que é a retaliação Carol atirou em Darley, ela disse que Darley está perseguindo Tereza também disse que Gabriela está perseguindo Afinal quem Gabriela pensa que está enganando? Comente, compartilhe e fique ligadinho no nosso canal Com essas outras informações você acompanha aqui na sua WebTV Angola Não vou ficar por aqui galera, fui, hoje tem comentando Sábado à noite, balada cheia, ficar em casa é difícil E aí